Procurando miniaturas que você não encontram em lojas, chega de correr, chega de se frustrar, né? M-Minis BR lá no shop.com.br está em parceria com o canal Driver. Lá você encontra miniaturas nãoperdem os lotes e também tem acesso ao exclusivo cupom AmigosRotWheels, onde você a cada 10 miniaturas, você acaba recebendo R$10,00 de desconto e pode não pagar o frete, ou seja, isenção total do frete. Acesse link na descrição, né? Canal Driver em parceria com o M-Minis BR e o cupom AmigosRotWheels. Falem meus queridos drivers, eu sou o Mike do Canal Driver e se você é um driver maníaco, já deixa aquele like rasgadinho que eu sei que você gosta, né? Já sabe, né? A nossa saga aqui da BR Classic, então, siga a hashtag AmigosRotWheels dos meus parceiros, metralha o dedo no botão de se inscrever para não perder mais os conteúdos aqui no canal e também ativem o sininho, né? Hoje nós vamos falar dessa maravilhosa peça que eu lembro muito desses carros ainda nessa cor, rodando quando eu era criança, aí no Brasil era carro de pedreiro, né? Na época, por ser grande e acomodar muitas coisas, né? Então, peguem a tua caneca de gasolina ativada que hoje nós vamos precisar e roda a vinheta! Então, drivers, primeiro, deixa eu fazer os meus agradecimentos aqui a quem acompanha o canal e a você também que está sempre acompanhando aqui a BR Classic. Renan Silva, meu querido fã, ele também tem um canal do Mundo das Minis, sensacional, bom vê-lo aqui sempre, né? Eu também estou aqui agradecendo também o canal Bora Colecionar também, sensacional, tem aparecido aí. Estamos aqui também agradecendo aí o José Milton, né? Membro inscrito no canal, sempre parceiro aí participando. Meu querido 428 Garage aí, né? Está chegando aí aos 600 inscritos, logo, logo já está nos mil também, né? Sensacional, parabéns, meu querido. Ratones Players também, membro inscrito aí, que também tem canal, dá uma visitada lá também, que é muito bacana, e aí nós temos dois membros internacionais, olha só, canal driver passando em outros países, né? O Comitote, acho que é assim que se fala. Thank you very much, meu muito querido aí. E o Interesting Game, né? Que parece que é alguém lá do lado asiático, olha só que sensacional. E para terminar, o Cláudio do mundo das miniaturas, né? Então vocês viram aí, e vamos começar falando dessa brilhante peça. Quem já viu, esse pessoal que eu estou citando é o pessoal que assistiu o programa da Caravan SS. Hoje nós vamos falar dessa bonitinha aqui, olha. A Caravan Luxo de 1975. Então vocês já sabem, BR Classic, a marca brasileira aí que tem que ser formado aí, né? A união aí do mundo, o Minis, junto com a California Toys, sensacional. Essa série aqui da Brazilian Street Cars, na escala 164 aí, uma peça de 1399. Vocês viram lá no programa passado, que o blister abre. O próprio blister é um porta blister, né? Que pode ser aberto e depois guardado, certo? Estou passando depressa, porque vocês já viram lá no programa passado, né? Então dá uma corrida lá que a gente falou com mais detalhes dessas peças. Peço perdão aí para os cachorro que está latindo aí no fundo, certo pessoal? Aí é aquelas coisas que vocês já sabem, né? Muito bem elaborado, ó. Sensacional. E está aqui a peça. Olha que encrenca. Então vocês viram, vou abrir aqui, galera. Olha só que sensacional. Porta acrílica, um case espetacular. BR Class, vocês estão de parabéns, cara. Tá aqui, ó. Chevrolet Opara, Caravan Luxo, 1975. Vou dar mais algumas informações, pessoal, mas vamos apreciar a peça aqui, né? Olha só que espetacular, né? Que peça incrível. Estão acompanhando a encrenca? Olha a encrenca que a gente está se metendo com uma marca com essa alta periculosidade. Olha o interior, pessoal. Vocês estão vendo? Detalhe. Olha o volante. Espetacular, né, galera? Então a Caravan, vocês sabem que surgiu aí em 74 e essa aqui é a 75, modelo de luxo, né? Ela já surgiu com essa reestilização do Opala, né? A Chevrolet tinha planos de lançar aí a Caravan naquela primeira geração do Opala, porém, eles resolveram focar apenas no carro sedã e no cupê, né? E aí, deixaram a Caravan pra mais tarde, né? Chevrolet, percebendo que o mercado de vans que estava, de peruas, estava em alta, dominado aí pelos compactos variante da Volkswagen e também pela belina da Ford, resolveu lançar aí, usando já o Opala, que já tinha um carisma, a sua derivada aí, a tua piru ou a tua wagon e veio muito bem-vindo, né? A Caravan de luxo, né, ela apresentava um motor do Projeto 151, então era quatro cilindros, mas apesar de ser um carro pesado, galera, ela fazia até que bons números pra uma wagon, né? Esse motor de quatro cilindros dava ali uma força de 98 cavalos e uma velocidade máxima aí de 150 km por hora, né? Que atendia bem aí o mercado brasileiro na época, né? Principalmente aí os... classe média alta aí, né? Afinal, a gente estava falando de um carro de luxo que tinha os mesmos graus de qualidade de construção do teu primo Opala, né? E essa peça aqui, galera, vamos lá então aos detalhes. Estão vendo o limpador em preto, olha o friso cromado em volta aí dos vidros, né? Quebra-vento aqui, sensacional. A posição do retrovisor colocado de forma precisa, né? Igual o veículo na época. Que espetáculo, né, galera? Aí vocês estão vendo aqui na frente a grade, os faróis, as setas colocadas aí de forma dupla, né? Inspirado aí no Chevele americano, no Chevenova também. Aqui vai estar bem pequeno, galera. Vou pegar um pincel pra mostrar pra vocês, mas tá escrito aqui, ó. Tá escrito aqui Chevrolet e a gravatinha aqui no cantinho, né? Espetacular. Placa. As rodas, como eram na época que a BR Classic foi buscar isso, né? Sensacional. As calotas das rodas, né? Estão vendo aqui que tá escrito aqui, ó. Caravan de luxo. Aqui embaixo, bem pequenininho, bocal de combustível. Os escapes, né? Que é uma peça que na caravan não era apontado pra trás, e sim saía meio que pra parte lateral aqui. Aqui é uma peça colocada, que é... Deixa um pouco mais de realismo na peça, né? Aí as lanternas em acrílico, como a gente viu nos modelos anteriores. Também escrito aqui Chevrolet e a gravatinha. E esse bagageiro aqui, né? De teto, que era um item também que se vendia aí nas concessionárias, né? E o cromo, né? Que acompanha aí os vidros também, né? O que me encantou nessa miniatura, além da cor, era um veículo que eu via bastante aí na época, e também esse interior marrom, galera. Porque as caravans de luxo, ela tinha o interior marrom, né? Como característica. E olha só a peça, pessoal. Vocês estão vendo? Olha o retrovisor lá interno, ó. Colocado. Sensacional, galera. Vocês estão vendo aí na foto ao lado? O interior marrom do veículo. E tá exatamente igual a essa miniatura. BR Classic, obrigado mais uma vez por essa peça. Isso é muito nostalgia pra quem viveu isso aqui, né, galera? Então, drivers, comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa peça, exclusivamente nesse tom bege. Deem um like, compartilhem, se inscrevam e a gente se vê. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.